Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui em Brasília, aqui no nosso gabinete. E nós gostaríamos de conversar hoje com vocês através do canal da Resistência e através também do Facebook, do nosso Facebook, Instagram, YouTube. Enfim, vamos fazer através de várias redes esse nosso bate-papo sobre a situação política do país, o que está acontecendo aqui em Brasília. E eu queria, antes de qualquer coisa, falar com vocês, deixar aqui uma preocupação nossa com a saúde do nosso companheiro, ex-deputado federal, José Mentor, que está infectado pelo coronavírus, internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, entubado, numa situação bastante difícil. E vamos todos aqui torcer, rezar, orar para que o José Mentor passe por essa e continue nos acompanhando aqui nas lutas de todo o povo brasileiro. Então, queria aqui, em primeiro lugar, fazer essa lembrança e dizer a vocês que a gente vai estar falando com vocês. Aí eu vou estar lendo aqui as perguntas, os comentários que vocês quiserem fazer. Quem quiser, pode mandar por aqui os seus comentários. E nós já estamos aqui. Eu queria até que informassem aqui quantas pessoas estão nos acompanhando. E estamos aqui com bastante gente aqui de vários pontos do país. E, quem quiser, pode escrever de onde está vindo, de onde está se contactando conosco. E hoje o assunto aqui não poderia deixar de ser outro, senão o comentário do ministro Gilmar Mendes sobre a participação do Exército no Ministério da Saúde. A participação do Exército está lá, representado, o Exército Brasileiro, pelo ministro Pazuello, Eduardo Pazuello, que era o comandante militar da Amazônia. Segundo nos disseram, contaram, é uma pessoa especializada em logística, certo? Portanto, deslocamento de tropas, deslocamento de mercadorias, deslocamento de produtos. Ele já está lá há 59 dias, 59 dias, num cargo de ministro interino. Interino é quando o ministro fica provisoriamente no cargo. Então, aquele ministro anterior, o Tec, saiu, o Mandetta saiu e entrou o Eduardo Pazuello. E esse ministro, ele foi criticado pelo Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou numa live, falou, olha, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas estão se contaminando negativamente, estão se associando ao verdadeiro genocídio que está acontecendo no Brasil. E não é para menos, nós estamos aqui, hoje, com 1 milhão e 800 mil, mais de 1 milhão e 800 mil contaminados, pessoas contaminadas, e quase 73 mil mortes. Esse é o resultado do nosso, daqui da epidemia do coronavírus aqui no Brasil. E muito disso se deve, eu digo até que a maior parte se deve, exatamente ao fato de que o governo Bolsonaro não fez absolutamente nada para coordenar um plano nacional de combate ao coronavírus. O Bolsonaro começou, ele mesmo, rejeitando qualquer recomendação da Organização Mundial de Saúde, ele dizia, não, esse coronavírus é uma gripezinha, vai passar 73 mil mortes, 73 mil mortes. Esse, ele fala, não, isso aqui a gente, quem tem saúde de atleta não vai sentir nada. Morreu muitos jovens, morreu muita gente jovem, que tinha, inclusive, esse físico de atleta, né? E morreu muitas pessoas idosas, então ele não se preocupa sequer com essas pessoas idosas. E ele buscou combater todas as medidas que os governadores, prefeitos, estavam tomando no sentido de evitar a contaminação geral, né? Ele queria que mantivesse as atividades econômicas funcionando e, consequentemente, as pessoas, na tese do Bolsonaro, do Osmar Terra, as pessoas iam se contaminando e aqueles que não tivessem um prejuízo maior, eles criariam antiporpos e isso iria criar a chamada imunidade de rebanho, né? Imunidade de rebanho. Essa era a tese do Osmar Terra. E, com isso, a epidemia ia crescer e logo ia cair. Ele falou que teríamos cerca de 5 mil pessoas mortes. Nós estamos com 73 mil mortes. Esse é o resultado. E aí o Bolsonaro, todo o tempo, tentou desmoralizar qualquer ação que buscasse criar uma quarentena de verdade, impedir que as pessoas se contaminassem. Ele fez de tudo para desmoralizar. Ele combateu as medidas. Ele não combateu o coronavírus. Ele combateu as medidas que foram tomadas pelos governadores. E isso levou a essa situação que nós estamos vendo hoje, onde a gente tem essa total descontrole. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de contaminados e com o maior número de mortes. Primeiro, os Estados Unidos, onde o Trump, da mesma forma que o Bolsonaro, negou qualquer medida que buscasse impedir a disseminação do vírus. Agora, o Gilmar Mendes, quando ele criticou as Forças Armadas, ele criticou não as Forças Armadas, ele criticou a participação de militares no governo. São 3 mil militares que estão participando do governo. E no Ministério da Saúde, o ministro, ele já logo levou para os principais cargos 28 militares. cargos que eram necessários, conhecimento sobre o funcionamento da máquina, conhecimento sobre o funcionamento do SUS, enfim, condições de operar um sistema, que é um sistema complexo, que é o Sistema Único de Saúde, que tem relações com os governos estaduais, que tem relações com as prefeituras. Então, o Eduardo Pazuello chegou lá, junto com mais 28 caras militares, e não conseguiram até agora fazer absolutamente nada. Qual foi a grande iniciativa dele? Duas. A primeira foi permitir o uso de cloroquina. Ele falou, não, pode usar, aqui está liberado a cloroquina. Então, ele fez aquilo que o Mandetta e o Teich não quiseram fazer, certo? Que foi permitir o uso da cloroquina. A cloroquina foi rejeitada no mundo inteiro, rejeitada pela Organização Mundial de Saúde, porque ela tem efeitos colaterais grandes, especialmente pessoas cardíacas. Ela tem efeitos colaterais que podem levar a pessoa à morte. Então, a cloroquina não é recomendada. Mas o Bolsonaro insistiu, fez o Exército comprar matéria-prima por um preço seis vezes maior do que era vendida antes e produzir milhões de pílulas de cloroquina para distribuir para o povo brasileiro. A maior parte está encalhada lá, certo? E sem uso, porque as pessoas, os médicos principalmente, atentaram para isso que estão evitando receitar a cloroquina. Então, essa foi a primeira grande iniciativa do Eduardo Pazuello, general do Exército Eduardo Pazuello. A segunda, a segunda foi exatamente essa, de colocar, militarizar o Ministério. E hoje, lá dentro do Ministério, é uma balbúrdia. Uma balbúrdia por quê? Porque os militares não entendem o que está acontecendo. não compreendem o que está acontecendo. Então, nós precisamos realmente ter o Ministério da Saúde de volta para o Sistema Único de Saúde, certo? E não o Ministério militarizado, como está tendo agora, com as pessoas sendo, quem conhecia do assunto, sendo afastado, encostado, demitido. Nós precisamos de outra situação. O Gilmar Mendes falou, não, o Exército estaria se associando a um genocídio no Brasil por conta da má administração da pasta. E é verdade isso. A situação do Ministério é de inoperância, inoperância total. O Ministério não vem dando resposta. gastou 20%, aliás, 20% do total de testes que prometeu foi o que ele conseguiu cumprir. 80% ele não cumpriu. 80% ele não cumpriu. Então, os dados são pavorosos. Distribuiu testes incompletos. Chega o teste lá sem o reagente, nas cidades, nos estados. Então, onde está a logística? Aí não tem nem logística do general Eduardo Pazuelo. E é por isso, gente, que nós achamos que o Exército General tem que puxar o carro, tem que cair fora, tem que deixar entrar o médico lá. Esperamos que não seja o Osmar Terra, que é um total irresponsável. Certo? Não tem responsabilidade porque o tempo todo ele negou essa situação. E olha só, hoje saiu uma pesquisa pesquisa da Vox Poco. Vou ler aqui para vocês. Perguntando ao povo brasileiro, certo? O quanto você confia nos militares? Confia muito? Confia mais ou menos? Confia pouco ou não confia nada? Que confiam muito nos militares? Só 18%. Confia mais ou menos? Confia mais ou menos é confiar desconfiando. 32%. Confia pouco, 17% e não confia, 31%. Então, vocês veem que praticamente 80% do povo brasileiro desconfia dos militares. É uma situação bastante ruim para as Forças Armadas que tinham um prestígio alto. O prestígio delas está caindo. Depois, aqui está perguntando. Bolsonaro chamou muitos militares e eles foram trabalhar no governo ocupando ministérios, empresas públicas e cargos de grande importância. Na sua opinião, os militares estão certos? Devem apoiar Bolsonaro e participar do governo? 30% responderam que sim. O certo é que os militares não participem do governo e não se envolvam com política? 65% acham que os militares não devem se envolver com política, não devem se envolver na administração. É muito grave. Depois, tem mais outra pergunta. Bolsonaro chamou um militar, o general Pazuello, para ficar à frente do Ministério da Saúde. Na sua opinião, colocar um militar para chefiar o Ministério da Saúde é uma boa solução para enfrentar a epidemia ou não é uma boa solução? Deveria ter chamado alguém da área médica. É uma boa solução. 15% acharam uma boa solução. Não é uma boa solução. 82% não acharam uma boa solução. Então, minha gente, vocês estão vendo a situação que está no Brasil. Certo? O povo que confiava nas Forças Armadas depois de um longo período pós-ditadura, onde as Forças Armadas saíram muito desgastadas da ditadura, elas vieram recuperando o seu prestígio ao longo do tempo, devido a um trabalho de respeitar a democracia que se instituiu. E agora, a gente vê ela associada, as Forças Armadas associadas a esse governo desastrofo. O Ministro da Defesa assinou, junto com os três comandantes militares, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, uma nota repudiando a fala do Gilmar Mendes e dizendo, dizendo aqui que eles fariam uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o Magistral. Bom, menos mal, porque algum tempo atrás nós vimos o general Vilas Boas dizer que se o STF concedesse a liberdade ao Lula, a situação seria instável, levaria a instabilidade do país. Agora, pelo menos, eles vão recorrer à PGE. É uma tentativa de intimidar o ministro Gilmar Mendes, o que, evidentemente, não vai acontecer. Quem conhece o Gilmar Mendes sabe que ele não vai se intimidar por conta disso. e é uma forma de dizer que também eles não aceitam críticas. Aliás, essa é uma característica desse grupo militar. Não aceita críticas. Eles acham que estão fazendo a melhor coisa do mundo, que ninguém pode falar nada, que ali é tudo perfeito. E nós estamos aqui com 73 mil novas. Essa é a situação. Eu vou ver aqui, vamos comentar aqui, ver o pessoal que está aqui nos conversando, certo? O Henrique aqui, vão ter que responder pelo crime que Capitão Corona está cometendo também. Regina Ferreira, lugar dos militares é na Amazônia, cuidando do desmatamento que está acontecendo lá. Regina, outra coisa importante, é bom você ter falado isso. O general Mourão virou uma espécie de comandante do meio ambiente para impedir o desmatamento na Amazônia. Por quê? Porque o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, desmontou o IBAMA, demitiu fiscais que estavam fazendo o seu trabalho, que estavam controlando lá. E aí, o escândalo começou a ficar feio. E aí, o que aconteceu? O Bolsonaro botou o general Mourão para combater, as queimadas na Amazônia. O que ele declarou hoje? Ele falou, ó, cheguei muito tarde. Esse ano aqui as queimadas vão ser muito grandes porque só agora nós começamos a fazer um trabalho para combater as queimadas na Amazônia. É lamentável a gente ver o que eles estão falando. O general Mourão também não tem condições. Ele deveria, deveria o Bolsonaro colocar o exército para ajudar o IBAMA, não para substituir o IBAMA, que é o que aconteceu. Certo? Está aqui o Delson Benjamin de Lagoa Salgada, Rio Grande do Norte. Certo? O Pai Vandrade está na hora dos militares da ativa mandar os militares de pijama para a casa de quarentena. Certo? Aqui, a Bárbara Galvão, fora Bolsonaro, o genocida. Aliás, hoje nós entramos com o 49º pedido de impeachment do Bolsonaro, assinado pela CUT e por mais de mil entidades, o MST, o Movimento de Moradia, enfim, a Central de Movimentos Populares. Mais de mil entidades assinaram o 49º pedido de impeachment. E a gente está aguardando o Rodrigo Maia abrir o processo. aliás, era bom todo mundo pressionar o Rodrigo Maia, mandar e-mail para ele, mandar WhatsApp, Facebook, ou para cima dele. José L. Afonseca, o motivo de desconfiança deve-se ao fato das Forças Armadas não estarem a cumprir suas funções. Exato, as funções da Força Armada é defender a soberania nacional, é garantir a integridade do território e a segurança do nosso povo contra ataques e, nesse caso, dos vírus também, garantir a segurança do povo. As Forças Armadas poderiam estar ajudando os governos estaduais a evitar a disseminação dos vírus. E não é isso que está fazendo, não. Eles estão querendo ocupar os caras. Fernanda Scherer, boa tarde, Zaraty, boa tarde, Fernanda. Tem bastante gente. André do Picolé, de Guapo. Governo Bolsonaro não tem nem lógica. Quem dirá logística? bastante gente aqui que está nos acompanhando. E o pessoal podia dizer de onde é para a gente também localizar aqui. Antônio Carlos de Castro, fora Bolsonaro e os sabujos também. Então, tem bastante gente aqui. A Laura de Piúma, sul do Espírito Santo. A Luzia Rodrigo Maia protege o Bolsonaro, tem medo do Bozo. É a impressão que dá, né? A Ludmilla, vitória do Espírito Santo. Caetano Coelho. Rodrigo Maia é golpista e tem rabo preso com o Bolsonaro. É. Ó, Rodrigo Maia, eu quero dizer uma coisa justa. Ele tem evitado aprovar muitas coisas aqui do interesse do Bolsonaro. Ele não está tão rabo preso, não. Ele está meio soltinho. Mas ele precisa ter mais coragem para entrar com o pedido de impeachment, para abrir o processo de impeachment. Está aqui Cris Gerez, do PT de Campinas. Está aqui o Paulo Silva, Ribeirão Preto. Certo? O Gedalbo de Florianópolis. Paulo Quadros de Carazinho. Bastante gente aqui. A Marilin, precisamos do Haddad na presidência. É isso aí, Marilin. O que nós queremos fazer? É o impeachment esse ano. Porque aí nós teremos novas eleições, certo? Novas eleições para a gente poder efetivamente poder eleger um governo democrático. O povo brasileiro está aqui nessa pesquisa da Vox Pópolis. O povo brasileiro não suporta mais. Hoje, o prestígio do Bolsonaro não passa de 30%. Quando a gente vai ver os bolsonaristas raiz mesmo, que a gente chama assim, bolsonaristas raiz, não passa de 15%. Então, é um governo que desagrada a maioria do povo. E olha só a situação. Nós estávamos, antes da pandemia, com 12 milhões de pessoas desempregadas. Depois que se iniciou a pandemia, até o final de maio, nós já tínhamos atingido mais 8 milhões de demissões, certo? Portanto, 20 milhões de pessoas desempregadas. Essas pessoas não voltaram a trabalhar, não estão trabalhando. Nós estamos com 600 reais de auxílio emergencial. Está ajudando 54 milhões. Foi uma conquista nossa, da oposição, aqui no Congresso Nacional, porque o Paulo Guedes e o Bolsonaro iriam dar 200 reais. Nós fomos para cima aqui e conseguimos aprovar 600. Isso está garantido a sobrevivência da maioria do povo brasileiro. Esses 600 reais. E algumas famílias conseguem receber duas cotas, portanto, 1.200 reais. Isso vai, ele prorrogou agora mais dois meses. O mês de julho e de agosto. Certo? Então, o que vai acontecer em 70? Nós queremos que seja prorrogado até dezembro, porque esse desemprego não vai reduzir agora. Vai ser um processo longo de redução. Não vai a retomada da economia, não vai a cidade de um dia para o outro. A gente está vendo lá em São Paulo, onde já reabriram os restaurantes, que as pessoas não vão nos restaurantes. Os restaurantes estão vazios. Os shopping centers, as lojas, estão vazias. tem dona de loja, de shopping center, que falou, olha, hoje eu só conseguia vender 50 reais. Então, a situação vai demorar um tempo para normalizar, até porque as pessoas têm medo de sair de casa, porque não está claro ainda que a epidemia foi controlada. Aliás, não foi controlada. Não foi controlada. Então, isso leva a uma paralisia econômica, certo? e a retomada vai ser longa. Milhares, milhares de pequenas microempresas estão falidas. Não tem capital de giro. O sistema bancário, apesar de ter recebido um trilhão e quatrocentos bilhões de reais, certo? Não estão emprestando esses recursos para a população. Então, minha gente, nós vamos estar lutando aqui pela prorrogação do auxílio emergencial, vamos estar lutando pela melhoria do Bolsa Família, para que a gente consiga estender o Bolsa Família para mais gente, aumentar o valor do Bolsa Família. Nós vamos estar lutando aqui por incentivos à micro, pequena empresa, certo? Para que elas retomem a produção, para que elas contratem trabalhadores, para que a gente possa voltar a ver o Brasil funcionar. Agora, vou dizer a vocês, fazer isso, o Bolsonaro na presidência, é impossível, praticamente. por isso que nós falamos, tem que tirar o Bolsonaro, tem que acabar com esse governo, tem que restabelecer a democracia no Brasil, tem que restabelecer os direitos dos trabalhadores e os direitos do povo brasileiro. Vamos para a luta, muito obrigado, tem aqui bastante gente que nos acompanhou, quero agradecer a todos aqui, as pessoas que participaram, a Eunice, que está aqui, de São Paulo, Santo Amaro, Gislaine Bima, certo, Gerson Arsan, Leonor Ferro, muito obrigado a vocês, nós vamos estar toda terça-feira às 18 horas aqui no Canal da Resistência, no nosso Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, essa coisa toda, e domingo à noite, certo, às 7 horas da noite, o outro programa comentando os fatos da Senado. Então é isso, General Pazuello, pega o cap, cai fora do Ministério da Saúde, deixa quem entende conduzir o Ministério e vamos ver se a gente consegue combater essa epidemia. Os militares, temos todo o respeito a eles, mas vão cuidar do quartel, vão cuidar das coisas que são as suas atribuições, que é o mais importante para o Brasil. Grande abraço, pessoal, boa noite a todos. Obrigado.